Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal, o conselheiro Daniel Goulart, a primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, julgou 51 processos da pauta 167 nesta terça-feira, 17 de novembro. A videoconferência contou com a participação dos conselheiros Francisco José Ramos e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e do procurador de contas José Américo da Costa Júnior. Foram aprovados balancetes, pensões e aposentadorias de cidades como Alto Horizonte, Anápolis, Barro Alto, Campos Verdes, entre outras. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe também as redes sociais e o programa TCM Notícias na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.